Seja bem-vindão, Mestre MX, e mais uma vez eu acompanharei sua aventura Pokémon aqui em Dark Violet. No último episódio nós paramos exatamente aqui em Celadon, beleza, pessoal? E a nossa party está assim, pessoal? Sim, eu coloquei o Zen aí como Espion, pois é, pessoal, finalmente consegui deixar ele como Espion, tá? E foi bem mais fácil do que imagina, basta eu vir aqui pra direita, vir aqui pro Underground Path, passar pelo Underground Path, beleza? Pode ser qualquer um deles, tá? Porque no meio do Underground vai ter essa loja, e nessa loja vende Pedras de Evolução, e inclusive vende esse Sun Dust que evolui para Espion, tá? E o Moon Dust evolui para, se não me engano, Umbreon, beleza? E tem as Moss Dust que evolui pra Lithium, Ice Dust pra Glaceon, se eu não me engano, beleza, pessoal? E, pessoal, não esquece de deixar o like que é muito importante, Lembrando que vídeos dessa série, ó, preste atenção pra vocês não ficarem cobrando depois. Vídeos de Dark Violet saem segunda, quarta e sexta. Dependendo do feedback do vídeo, pode sair mais um durante a semana, mas isso só depende de vocês, tá bom? Se vocês deixarem like, compartilharem o vídeo, enfim, deixem o feedback positivo que saem mais vídeos dessa série, beleza, pessoal? E é isso aí, então. No episódio de hoje, então, vamos enfrentar a Erika, tá? Eu comprei alguns TMs aqui na lojinha e dei pra alguns pokémons, no caso, Blizzard pro Blastoise e Fire Blast pro Nidokin. Mas, porra, Nidokin já fez o cartão aí, mano? É main game, main game, tu zera até com um ratatá, se tu quiser, entendeu? Então, não precisa ficar se preocupando tanto com isso. Fora que Nidokin tem uma base especial boa, então não é completamente inutilizável. E, como podemos ver, os mapas aqui são de Heart, Gold e Soul Silver, então, né, é completamente estranho, né? Eu não tô acostumado. Como podemos ver aqui, eu coloquei Blizzard pra ele, não vou gastar meus Blizzards aqui, né? Quero ver se consigo chegar ali na Erika ainda com ele. Na verdade, eu vou usar Espion, tá? Inclusive, eu também utilizei alguns Heart Scales pra melhorar aí os ataques da Espion, no caso, eu coloquei um Psychic e um Morning Sun, tá? Os outros ataques ela tinha. Vou dar Return aqui mesmo, porque, né, eu não quero gastar Psychic também. E eu sei que a Espion é especial, tá? Mas o Psychic não era efetivo, então acredito que o Return tira aí a mais. Eu tenho que ver se o Lucky Egg tá aqui, cara. Porque faz um tempo que eu não entro no save. Não, não tá aqui, não tá com quem? Ah, tá com Flowey, é verdade. Vou pegar aqui. Não, 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 não. Boa ideia, né? Vou usar o Flowey. Ótima ideia, porque o Flowey tem Sludgy Bomb, né? Hum. É uma ótima ideia. Nossa, mano, fui um gênio. É mentira. Enfim. Enfim. Vamos lá. Vou vir pra cá, então. Beleza. Vamos ver se dá certo aqui o que eu tô pensando. E, ó, o Flowey tem Sludgy Bomb, cara. Então, o Sludgy Bomb aqui é super efetivo nos Pokémon de planta. Fora que ele resiste aí quatro vezes, né? Aos ataques de planta. Afinal de contas, ele é tipo planta e poison. Então, se eu não me engano, ele resiste quatro vezes. E os Pokémon de planta e poison tomam dano neutro do Sludgy Bomb. Claro, ele vai tomar dano neutro do Sludgy Bomb de qualquer outro ataque poison, né? Mas já é alguma coisa, pessoal. Já é alguma coisa, né? Vou vir, então, por aqui. Passar pra cá. Showzito de pelota. E vamos lá, então, cara. No episódio de hoje, então, o que eu vou comentar, cara? Eu não sei aí, velho. Vocês me deram um monte de sugestões legais aí. Mas eu poderia comentar algo sobre, talvez, a Liga Pokémon do anime Pokémon, né? Avisar em outras do Ash. E por que, na minha visão, eu acho que ele não vence a Liga. Acho que seria legal pra um assunto de hoje, né? Vamos lá. A Liga Pokémon do anime é muito diferente da Liga Pokémon dos jogos. Pelo quê? Não é porque o Ash é ruim que... Ah, o Ash é ruim e ele não vence a Liga. Cara, o Ash, na verdade, ele até se sai muito bem na Liga. Porque, pensa bem. Quem tá ali batalhando na Liga? É qualquer treinador? Não. São os treinadores que conseguiram as oito insígnias. Ou seja, são os melhores treinadores da região batalhando entre si. Não é qualquer besteira. São os melhores, pessoal. São os melhores. Aí vamos pegar, então, uma geração bem polêmica. Que é a quarta geração, onde teve o Tobias lá e tudo mais. Tobias teve Lendários, né? Beleza. Com Lendários, Tobias venceu o Ash. Tranquilo. Mas aí vamos olhar na quinta geração. Tem um episódio onde a Cynthia batalha contra a Caitlyn. E a Cynthia ainda é campeã da região de Sinnoh. Ou seja, o Tobias não venceu a Liga. Com Lendários. 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 Um Darkrai, um Latius. E provavelmente ele devia ter mais Lendários no time. Ele não venceu a Liga. Porque depois que você vence a Liga... Na verdade, ele pode até ter vencido a Liga. Mas depois que você vence a Liga, você tem que enfrentar a Elite Four e o campeão. E depois que enfrentar o campeão, aí sim você é considerado campeão da região, tá? E mesmo assim, não foi, tá? Nos jogos, é claro, você tem que negar o posto de campeão. Mas no anime, no anime não. No anime você pode sair da Liga Pokémon Nunes. Não precisa ficar mofando dentro do prédio do Planalto, né? No anime, na verdade. No anime você pode sair pra qualquer outro lugar. Como a Cynthia fez. Saiu pra outra região. Então, ter o título de posto de campeão é só um título mesmo, sabe? Não é que nem nos jogos que você tem que ficar esperando vir outro treinador pra batalhar com você. É isso só no evento anual que é a Liga Pokémon, né? Que tem lá no anime. Então, é muito mais pesada, pessoal. A Liga Pokémon do anime, do Ash, é muito mais pesada. E no anime, os Pokémon são utilizados de forma diferente. Lá não tem essa de Vs, não tem EVs, não tem nada disso. Não tem nível, tá? Tanto que tem um episódio, na primeira temporada, inclusive, que mostra a diferença disso, tá? Que mostra que Pokémon, não existe nível dos Pokémons, e sim experiência em combate. Que foi o episódio onde o Ash visita uma escola, e a garota fala, ah, o seu Pikachu tem level não sei quantos. Aí o Ash bota o Pikachu dele pra enfrentar um Kill Bonnie. Que a menina já fala que tinha level maior que o Pikachu, baseado nos cálculos dele. Que no caso eram os Game Boys lá, e consoles e tudo mais. E... Não, o Pikachu do Ash venceu o Kill Bonnie, e o Kill Bonnie tinha vantagem ainda. Então, né, ali foi pra mostrar mesmo que eles estavam falando de outro universo, de outras coisas, entendeu? Então, não tem essa de nível, tá? Então, se você falar, ah, Pokémon, mas o Pikachu, ele perdeu pro Snive lá na quinta geração. Toda geração é um reset de experiência de batalha do Ash, tá? Reset de experiência de batalha. É a única coisa que conta no anime. Experiência em combate, tá? Então, cara, levem isso na mente, tá? Outra coisa, outra coisa que reforça esse meu argumento, tá? É quando o Buizel tá com a Dawn. O Buizel que depois foi pro Ash. A Dawn não tinha experiência em combate o suficiente pra que o Buizel obedecesse ela. Foi um cara da Elite 4 de... Pera, deixa eu ver agora. Foi um cara da Elite 4 de... Sino, ensinar ela cujo nome não me lembra agora, tá? Ah, tem que falar com a irmã do... Do... Do coisa, ok. É, deixa eu ver aqui o que tem que falar. Ah, eles estão onde? Eu não vi, cara. Meteoro... Ahn... Deoxys... Hum, eu não faço ideia, cara. Aonde eu tenho que ir agora. Pilter? Ok, tem que voltar pra Pilter, então. Ok. Ah, pelo menos o caminho é curto. De boa. Enfim. Voltando, então. Olha o que eu tava comentando, né? É... Voltando ao que eu tava comentando. Então foi o cara da Liga Pokémon de Sino... É... Mostrar pra Dawn como ela deveria batalhar com o Buizel. E mesmo assim, a Dawn conseguiu fazer com que o Buizel atacasse... Obedecer esses comandos, mas o Buizel não tava gostando da Dawn como treinadora. E aí foi que eles trocaram o Aipon pelo Buizel, né? O Ash e a Dawn. Então... Pois é, tem que ir pra Rota 10, então. Oh, me deu a Silph Scope. Então tem que ir pra Torre Fantasma? Ok. Valeu pela Silph Scope. Vamos pra Torre Fantasma, pegar a Poké Flauta. Depois disso tem que ir pro Museu de Pilter. Pelo que eu li ali rapidamente nos diálogos, né? Então, pessoal. Coloque isso na cabeça. O anime Pokémon tem coisas completamente diferentes dos jogos Pokémon. Deixa eu pegar o chazinho aqui com a velhinha. Não sei se ela vai tá aqui. No prédio. Espero que sim. Ahn... Ok, velho. Me dá o chá aí. Porque eu preciso do chá. Ih, não dá... Não tem o chá. Hum... Não tem o chá. Então, será que é um Fresh? Fresh Water? Ou você que me dá o chá? Não. Deve ser Fresh Water, então. Igual nos outros jogos... Nos jogos antigos, né? Pra eu conseguir passar. Hum... Tudo bem. Então, pessoal. Voltando. A Liga Pokémon do anime é muito mais pesada do que a Liga dos Jogos, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Na cabecinha de vocês aí. Que não faz sentido vocês falarem que o Ash é um péssimo treinador. E, na verdade, ele é um bom treinador. Só que, comparado a Elite 4, aí sim ele é bem ruim. Mas, lembrando, pessoal. O Ash tá no começo... Entre Assas tá no começo da jornada dele. Porque toda jornada é um reset, né? Do personagem. Então, é... Cada liga que ele participa é, entre Assas, a primeira liga dele. Então, por isso que, né? Tem essa... Desse combo de experiências, né? Ele perde a experiência de combate. Reseta a experiência dele. Começa uma nova região. Isso é uma coisa que eu acho zoada. E, caramba, tem Vulpix aqui dentro. Uau. Então, isso é uma coisa que eu acho bem zoada, tá? É... No anime. Mas, você tem que colocar na cabeça. A liga Pokémon do anime é muito mais difícil do que a liga dos jogos. Tipo, um zilhão de vezes. Então, a liga que o Red venceu no Origins... É muito mais fácil do que a liga que o Ash participa no anime. Entendeu? E lembrando que... É... A cidade de Palette, no caso... A região... A cidade de Palette. A região de Canto. É... No final do anime Origins, falaram lá que faz muito tempo que o treinador não consegue pegar as oito insígnias. E... Cá entre nós, pessoal. Os ginásios de Canto são muito fáceis. Significa que Canto não tem bons treinadores. Então, se ele não tem bons treinadores... Tipo, é... Suficiente pra conseguir pegar as oito insígnias. Significa que a região de Canto não tem grandes... É... Fazer... Grandes campeões, né? Grandes... Caras... Grandes pessoas na Elite 4. E não tem grandes campeões, né? No caso, era o Lance. Que nem era campeão, só tinha Elite 4. Não tinha um campeão na região. Tinha o Professor Carvalho, que foi o primeiro. Mas, depois, ele... Meio que abdicou pra virar Professor Pokémon. Então... Velho... É... Assim, pensa, pessoal. Pensa. Não dá pra comparar a Liga Pokémon dos jogos... Com a Liga do Anime, tá? É... É muito diferente, tá? Muito mais difícil a Liga do Anime. Eu mesmo, se eu fosse um treinador Pokémon... No Anime... Eu não peitaria, cara. Eu não peitaria a Liga. Sério, eu não conseguiria vencer a Liga. Nossa... Nem ferrando que eu conseguiria vencer a Liga. O máximo de conhecimento Pokémon que eu possa ter aqui... Só é válido para os jogos, cara. É... Pro Anime é completamente diferente. É outra mecânica. Outros 500, tá, pessoal? E... Nada que você conhece nos jogos vai funcionar. Inclusive, super efetivo, não efetivo, enfim... Nada funciona lá, cara. É completamente diferente. O que vale mesmo é o que o Pokémon sabe fazer. Se o Pokémon é rápido, se não é, se ele tem asa, se ele tem chifre, se ele tem... Enfim... Se ele tem qualquer coisa, cara. Se ele tiver alguma coisa ali para ser usada... Vai ser usada no Anime, entendeu? E isso você vê bastante com o Ash. Né? Eu estou usando o Ash como exemplo que é o que a gente mais conhece, né? O personagem que a gente mais conhece. Isso que eu não assisto muito o Anime. Não sou fanboy do cara. Eu mal assisto, na verdade, o Anime o Pokémon. Eu estou comentando pelo que eu vi, tá? Uma análise crítica de alguém que não tem... É... Como pode dizer? Senso nenhum de nostalgia. Ou de... Como pode dizer? De fanboyismo para o cara, velho. Do mesmo jeito que eu gosto do Red, eu gosto do Ash e tudo mais. Para mim, o melhor treinador que eu já vi, Pokémon, é o Red do Mangá. De longe. Tá? Então, antes que vocês falem qualquer coisa... Red do Mangá é o meu treinador favorito. Tá? Voltando, então. Você vê o Red, por exemplo, fazendo o Buizel girar para fazer o Aqua Missile, dá mais dano. Coisa que você não faria nos jogos. Coisa que tem gente que ignora o Aqua Missile, no caso, o Aqua Jet. A gente que ignora o Aqua Jet, pelo fato dele dá 40 de dano, se não me engano, né? 40 de dano. Às vezes com o Stab ali dá 60 de dano. Que é um dano baixo, cara. Então, e tem gente que simplesmente ignora esse ataque e o Ash conseguiu fazer ele dar um, sei lá, sei lá, 60, 70 de dano. Dano do Waterfall. É um dano alto. Ou então, aquele esquema de congelar o Aqua Missile para fazer um Aqua Missile de gelo. Ou fazer o Pikachu girar para fazer um campo onde protege de ataques aéreos. são estratégias que você não vê nos jogos, entendeu? Você não vê, porque não dá para fazer. Você não tem essa liberdade nos jogos. E o anime dá essa liberdade, dá essa possibilidade da gente ver outras formas. Claro que também tem horas que o fanservice e o protagonismo chega a piar, né, cara? Pô, a forma que o Ash ativou o Guts do Suelo na batalha contra a Tate Lisa foi ridícula. Ele tem um Thunderbolt no Suelo para fazer o Suelo ativar o Guts e ele fica dourado. Tipo, foi a ativação de Guts mais imbecil que eu já vi na minha vida. Porque o Suelo provavelmente teria falecido com aquele Thunderbolt. A não ser que o Pikachu tivesse dado um Thunderbolt bem fraquinho. E o Ash sabia que aquele Thunderbolt ia paralisar. Não dá, não. Aquilo ali realmente foi... Tem explicação, mas é uma explicação imbecil, né? Tem lógica, mas... Mesmo com a lógica ainda é inaceitável, vamos assim dizer. E temos aí a mãe, né, do Kill Bonnie que a gente viu naquele... Naquele vídeo, né, que... Pois é, cara. É, Rockets, vocês são os filhos da mãe. Olha aí, cara. Olha aí esses desgraçados aí. Esse bando de, né... Vamos lá, resparda. Vou até pegar... Não, vou nem pegar o Lucky Egg, porque ele tá com... Com o Silk Scarf. Eu quero destruir um por um, velho. Vamos lá. Ih, caramba, eu tô com o Fire Blast. Claro, olha a animação desse Fire Blast. Não, quero. Quero ver. Calma aí. Ah, droga, errei. Vou mandar de novo. Cara, olha a animação desse Fire Blast, velho. Que da hora. Caramba, curti, velho. Curti, curti. Vamos dar trash aí, porque eu tô... Ele é físico e eu tenho o Silk Scarf, que aumenta o dano dos ataques normais. Então é como se fosse um trash um pouquinho mais forte. Não seria um stab, porque, pô, stab do trash seria absurdo, né? Pô, 90 e tantos de power, enfim. Eu ia bater um por um, mas já... Tô vendo que o vídeo já tá ficando longo, então não vou poder fazer essa vingança aí pela... Pela mãe do Kill Bonnie, né? Ok, foi mal mãe do Kill Bonnie, foi mal Kill Bonnie. Mas hoje não vai rolar. Hoje não vai rolar a ciência de vingança. Olha lá, trash. Ok, não foi ainda. Droga. Element Gust, cara. Que ataque... Diferente. Não diria estranho, diria diferente. Vamos lá, Waterpulse. Boa. Preciso com a Powerade quase inteira, né? O que é bem legal. Vamos lá, o... Ah, caramba. Eu ia dar Aquateio, vou dar Waterpulse mesmo, porque não erra. Crunt, mais um Aquateio. Boa, garoto! Hum... Ó, Bitezinho no Espeon. Show. Se bem que o Aquateio dá mais dano que o Bite. Porque o Bite com super efetivo dá 80 e o Aquateio dá 90. Então, o Aquateio dá mais dano que o Bite, tá? Dá 90 e sem Stab, tá? Sem Stab. Então, às vezes é bom dar essa calculada, né? Hum... Slut Bomb, porque eu tô com Poison Barbie. Mas mesmo assim, cara, não deu nada de dano. Não, Flash. Ih, deu Hypnosis. Vou precisar dar um jeito de... Ah, Revive. Ainda bem que eu comprei itens, né? Não tava querendo usar itens, mas... Não tem... Não vai ter como dessa vez, né? Vamos reviver nossos Pokémons aí. Ih, pode usar Dream Iten à vontade, cara. Essa estratégia é lixo aí. Vamos lá. Eu poderia colocar a Espeon, mas ela tá 100 pps no Psychic. Então, não faz sentido eu colocar ela, tá? Beleza. Tá ali, tá o Giovanni e o Silver, pelo jeito, né? E aí, a Daisy. Tá, Giovanni. Você não vai querer batalhar comigo agora, né? Pô, Giovanni. Dá um desconto. Aí, amém. Nossa, na hora que ficou preta ali a tela, eu gelei, tá ligado? Olha o Mr. Food aí, cara. Você vai me dar a Poké Flauta, né? Me dá a Flauta aí, cara. Eu gosto da... Me dá a Flauta aí, cara. Uma Flauta. Poké, por que você não lê a história, cara? Porque o meu inglês, ele é... Ele não é muito legal pra leitura, entendeu, pessoal? Então, pra não... Pra não fazer aquela leitura ruim, sabe? Eu prefiro pular um pouquinho a história. Depois eu leio a história com cuidado e fazer aquele... Vale ou não a pena, entendeu? Que vocês conhecem lá do canal principal. Essa hack vale a pena. Então, ali eu posso até contar a história do Dark Violet. Depois eu leio com mais cuidado e tudo mais. Beleza, então... Fiquem tranquilos, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Vocês vão saber a história, tá? Lá pelo Poké MX. Com certeza, cara. Vai ter um... Essa hack vale a pena. Ou vale a pena jogar. Eu nem lembro o nome da série, cara. Olha só, cara. A série, mas não lembro o nome. Pois é, cara. É pra ver o nível aí de profissionalismo do garoto menino. Nidorino. Vou trocar agora. Colocar aí o Zeny, né? Vamos lá. Magic Bounce se ferrou, cara. Vamos lá. Psyche aqui. Show. Magic Bounce do Zeny aí é delícia. O que o Magic Bounce faz? É... As habilidades, tipo, Intimidate e tudo mais, voltam pro cara. E ataques de status e infecção de campo também volta, tá? Então, tipo... Tudo que vai infectar nosso Pokémon de alguma forma volta, tá? Meu Deus, só vai ficar dando Recover? Então, pera aí. Vamos lá. Vai dar Recover, então? Signal Beam? Ah, qual é? Ah, beleza. Pelo menos não ficou confuso, né? Valeu! Falou, Silver! Valeu, falou, garoto! Ô, caramba! Sai daqui, Ghastly! Ninguém gosta de você. Na verdade, eu gosto do Ghastly. Vamos lá. Cadê? Eu tenho... Escape Rope. Eu tenho Escape... Não, eu tenho Escape Rope. Eu não tenho Escape Rope. Droga! Ok, pera aí. Max Repel? Mas, então é isso, pessoal. Vou terminar o episódio de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, já sabem. Deite um like favoritinho mesmo se você puder favoritar o vídeo. Se você não puder, também não tem problema. Compartilhar o vídeo já ajuda, mas se você não quiser, basta aí você continuar acompanhando os vídeos do canal, beleza? São vídeos aí novos toda semana, beleza? Pelo menos cinco vídeos por semana, normalmente sai mais, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou! E aí Obrigado.